O elenco do Corinthians se movimentou agora na tarde aqui no CT Doutor Joaquim Grava, onde o técnico Cristóvão iniciou os preparativos para a partida da próxima segunda-feira à noite contra o Vitória na Arena e o técnico Cristóvão sinaliza pelo menos duas alterações na equipe. O time não está confirmado, mas existe uma tendência que Giovanni Augusto e até mesmo André deixem a equipe titular. Com isso, Rodriguinho será mantido no meio-campo, Elias deve retornar de suspensão e a principal novidade vai ficar por conta da entrada de Guilherme na equipe. Mas Cristóvão ainda quer esperar um pouquinho mais para confirmar o Corinthians para a partida da próxima segunda-feira. Pensei, já comecei a treinar algumas modificações ontem, amanhã vou fazer outras também para o jogo com certeza terão. Apenas finalizando, Michele, o atacante Luciano está indo para o futebol da Espanha. O jogador, inclusive, não participou da atividade desta tarde para acertar a sua transferência para o futebol espanhol. Quanto à possibilidade de uma transferência de André para o futebol português, a diretoria corintiana desconhece essa informação. do CPT Doutor...